Teve um acidente também ali em Ituporanga, que resultou em morte. Foi isso, Estevam, Limana? Também foi, Rodrigo. Foi no final de semana na SC-110 em Ituporanga, no Alto Vara do Itajaí, na noite de sábado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, o carro que estava no sentido Ituporanga-Avidal Ramos invadiu a faixa contrária e bateu de frente com um outro veículo. O condutor do carro atingido morreu no local. Uma idosa que estava no banco do passageiro ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Bom Jesus de Ituporanga. Já o motorista que ocasionou o acidente fugiu sem prestar socorro e até agora não foi localizado pela Polícia Militar. Final de semana movimentado, infelizmente, com duas vítimas nas estradas e nas ruas aqui da nossa região, Rodrigo.